Música Olá pessoal, estamos aqui com o Alan da Yamaha E ele vai falar um detalhe pra nós aqui, muito interessante Em relação a uma categoria júnior que tem de competição Que é de 10 a 16 anos, não é isso, Alan? É isso aí É uma categoria que a gente idealizou no ano passado A gente tinha uma equipe que era dois pilotos Meikon e Tom Kawakami Ambos, um tinha 15 e o outro 14 E aí a gente levou essa ideia junto à Yamaha A fomentação de novos pilotos O Meikon que foi campeão um ano retrasado Hoje ele está no mundial de motovelocidade Fez terceiro lugar no campeonato europeu com apenas 15 anos E aí esse ano a gente tem 10 motos Que são para pilotos de 10 a 16 anos Então assim, o grid tem aproximadamente 35 motos Mas na nossa equipe é apenas pilotos de 10 a 16 anos E eles não precisam ter a moto Na verdade as motos são da Yamaha A Yamaha fornece Os pilotos tem apenas um macacão, capacete e com medo de segurança Com custo muito baixo Perto de andar em qualquer outra equipe Então assim, é uma categoria para formar pilotos Onde a Yamaha apoia diretamente E tem todo o suporte da fábrica Ok, eu gostaria que você nos dissesse Aquelas pessoas que querem participar Como elas fazem para poder participar desse projeto? Hoje o caminho mais fácil é através do Facebook da equipe Playstation Yamaha Race Ou através do próprio Facebook da Yamaha Oficial Mandar mensagem, inbox Deixar o e-mail ou telefone Que a gente retorna, entra em contato E em breve vai ter uma seletiva para os garotos Que vão participar do ano que vem Porque todo ano é uma renovação de pilotos Ah, ok Muito obrigado, Alain Eu que agradeço É um prazer enorme estar aqui com vocês Muito obrigado Yamaha Sempre presente Dos grandes eventos do nosso país Fazendo a diferença